E Casal é preso com um arsenal de guerra em casa. Um ex-policial militar seria o chefe de uma milícia da região. Ele também é um dos suspeitos de matar o diretor de um hospital. Agora comigo. Chamei essa arma 12. Farta munição. Farta munição. Pistola Glock. O arsenal é de guerra. Fuzis, pistolas, granadas, facões, diversos carregadores e munições de vários calibres. O material estava escondido em um tonel. Encontrado sob pedras no terreno da casa do ex-policial militar Anderson Amaral Strauss, de 32 anos. O suspeito que seria chefe de uma milícia de Nova Iguaçu foi preso pela divisão de homicídios da Baixada Fluminense. A mulher dele, Simone Cristina Carvalho Teixeira, também foi presa. Um veículo de luxo que está no nome de Simone foi apreendido. Esse aqui, pediu o nosso cinegrafista para detalhar, é um carregador que ele dobra a autonomia da arma. Aqui, para 30. Esse aqui é o mais comum. 15 tiros. E aqui, olha, para 30. Mas para usar isso aqui, eles precisam disso aqui. Esse é o grande detalhe da apreensão. É um kit rajada. De acordo com as investigações, Amaral é um dos suspeitos da morte de Fernando de Oliveira Magalhães, em março deste ano. Fernando era diretor administrativo do Hospital Geral de Nova Iguaçu. do Hospital Geral de Nova Iguaçu. E aí E aí Obrigado.